Olha o Helmet mano, eu só dou Helmet nesse jogo, eu vou dar a minha skill, eu vou dar a minha skill, eu adivinhei, eu adivinhei mano, eu falei assim, eu vou dar a minha skill, eu atirei, deu a minha skill mano. Não é man... 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 Fala aí pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo pra vocês, a gente aqui deu o meu bebê, e dessa vez aqui tamo com o Mando DS, e fala aí DS bros. E aí galerinha, estou explodindo as caixinhas porque hoje nós vamos jogar Minecrafts. Aí vocês troam a caixinha aqui do Minecraft. É muito... É muito divertido mano. Então galera, estamos aqui com o novo set que lançou aqui, que é o set Summer Cabeça de Gelo. Roubei a ideia Dudu, mal Dudu. Ih, vamo lá cuzão. Vamo simbora. Menino Macriana, vamo lá carai. Tô com essa Shotgun aqui que eu já falei, que é do novo set ó, que ela tem umas... Algumas gotinhas ali que parecem uns espermas, espero que alguém não veja esse vídeo. Mas vamo lá cuzão. Shotgun, novo set dos espermas hein. Suprou a 2. Velozmente. Eu tô de Keltex. Ó, caixinhas aqui que estouram. Boa. Ah, tá com aquela... Nossa, essa 2 é muito ruim mano. Na moral, como você consegue matar com isso Dudu? Tô louco mano, Keltex velho. É ruim mano. Ah, eu não acho mano, acho gostosinha. Poderosa. Rainha do Funk. Rainha do Funk. Não. Gravou. É molequeada que tá vendo meu vídeo aí também nesse caralho velho. Tô gravando também. Não quero nem ver. Não, não, grava não. Ô galera, quem não conhece o canal Dudu? Todo mundo conhece o canal Dudu, vai tomar no cu, não vou nem falar. O link tá na descrição aí, o primeiro link... Galera não conhece, põe meu link aí, Josho, seu desunido. Primeiro link na descrição, o canal Dudu caralho e o canal DSVrog, e os dois canais Dudu também. O Dudu é rico mano, tem dois canais, tem até três, quatro mano. Tem 18 canais, todos com 106 milhões. Primeiro link tá aí, e confere lá, coloca a hashtag Dudu Hemorroida, mano. Dudu tá com o Hemorroida aí que ele falou, então. No último vídeo dele, coloca lá a hashtag Dudu Hemorroida que é GG. E pra quem tá vendo minha visão aí, o canal do Josho também tá na descrição. Primeiro link aí, passa lá no canal dele e manda a hashtag... É... Não sei qual a hashtag agora. Não. Vou colocar... Fimose Acryana de novo, vai. Não. Eu gostei da Fimose Acryana. Mano, tô matando o Geraldi que é o Texon mano. Na moral, essa 12 é muito ruim mano. Ô louco, como cê consegue achar isso ruim mano? Olha, era mó boa velho. É ruim velho. Como cê mata com ela? Olha eu ousado aqui no meu macrozinho. Tô 12 barra 4 velho. Mato na faca, ó. Pra respeitar, ó. Respeita a polícia, cuzão. Não, não. Olha na faca mano. É pra testar essa faquinha aqui, né? Muito boa essa faca. Ela tem vários tiros. Vários tiros? WTF? Que faca cê tá usando? É a faca de osso. É a faca AK-47, rapaz? É a faca de osso PNC. PNC 2015. Boa Du, obrigado. Que tiro feio mano. Que tiro feio mano. Eu vi que cê morreu aí. Morri mesmo, gostosão ainda por cima. Sou dozeiro né velho. Mas o macro mesmo, atiro 100 vezes por segundo e falo que não. Já viu esses caras que jogam de doze? Sim. Que usa macro e fala que não. Sou dozeiro mesmo mano. Aqui é 3K1K2K, tá ligado? O bagulho é louco, tio. Q1K, tio. Nós é foda, tá ligado? Mexe não. Nós é dozeiro mesmo. Só jogo de doze. Faz... Desde os meus um ano de idade eu jogo de doze, irmão. Sou do clã lá pro Shotgun, não sei o que mano. Sou do pro Shotgun, tá ligado? A gente é campeão mundial de Shotgun, tá ligado? Tô em todos os presencial. De Shotgun. Ah mano, para velho. É esse cara velho. Ai cara, esse barulho de Shotgun é muito louco mano. É muito bom esse barulho, na moral. Muito bom. É muito bonito. Tô brisado mano. Essa fumaça aqui. É mano. Fumaça, fumaça. Hungria Hip Hop hein. Fumaça, fumaça, fumaça. Caralho, eu quero matar mano. Como é que faz matar de doze mano? Olha lá o cara tirando lá. Acabei de falar viado. Cê é louco. Acabei de falar do rolê. Foi o cara que fez. Fumaça. Tá piscando. Acabou bala. Na faca. Na faca. Ai. Ai. Não. Ai papo. Ai. Que cara negou bala? Ou não? Acho que foi hein. Luto. Cato todos os macros. Então tem uns 15 aqui na sala. Os caras não estão deixando nem os caras saem da base aqui. Nossa cara eu tô pulo de vida faz um mês já velho. Eu não tomei um tirinho velho. Cê fica de camper aí né. Cê não tá ruxando pra cá ó. Cê não é bichão mesmo. Olha isso. Nossa ele caiu. Nossa um peidinho velho eu vou morrer. Cê caiu só a merda aqui. Cê tá moendo os caras. Cheio de macro. Eita cara. Cheio de macro no bagulho e nós moeram os caras. Com o dedinho né. Cê tem que ter muito treino mano. O dedinho tá ligado. Muito treino. Um treino. Um treino. Um treino. Um treino. Um treino. Agora eu vou ensinar como que você faz pra dar kick rápido mano. Qual o treinamento velho. Cê fica tentando pegar na próstata todo dia tá ligado. Enfiando o dedinho na próstata. Enfiando o dedo no brioquinho. Aí você vai ficar bem rapidinho cara. Daí você fica uma lenda da shot aqui mano. Não precisa nem de macro mano. Tem que ficar que nem o duo tá ligado. Olha o frag do duo aí ó. Só liga. Aqui é só assim ó. É muito treino. Não é mentira Du. Na moral você matou 30 já como. Tô chegando no 20. Agora eu dou no 30 aí com sua. Seu treinamento de próstata aí. O bruxo nem acredita. Não essa dose é muito ruim mano. Não acredito mesmo não. Ah se fosse ruim eu não tava fazendo isso aqui mano ó. Mas é ruim mano. Ó eu não tava fazendo isso aqui velho. Como que cê me fala que isso é ruim velho. Ai caralho cagando muito. Cabeça de gelo velho. Pega então caralho ó. Que é a 12 do. Nossa quase que eu dava um mesquinho de 12 mano. Vai vai. Os caras nem pulando e eu dou a parando né. No tiro. Ai filho. Só dando o tirinho no cu aqui velho. Eu vou com a minha 12 de esperma aqui. Esperma nos caras aqui. Ah mano. Com essa 12 de Slayer é muito apelona na moral. Zombie Slayer. Bora caralho. Nossa errei todas as balas agora. 40 barra 10 velho. E o cara me fala que a 12 é ruim mano. É ruim essa 12. Eu não vou falar que essa 12 é boa nunca. Porque eu já joguei com esse caralho. E ela me fez muita raiva mano. Só se eles arrumaram o dano dela. Porque o dano dela era muito ruim mano. Você dava 3 tiros pra matar o cara velho. Olha o helmet mano. Eu só dou helmet nesse jogo. Eu vou dar a minha skill. Eu vou dar a minha skill. Eu adivinhei. Eu adivinhei mano. Eu falei assim. Eu vou dar a minha skill. Deu um atirei na minha skill mano. Não é mais mãe de Iná não. É mãe de Joshua. Nossa cuzão. Obrigado a bosta. Nossa cuzão. Mas valeu a minha skill aí. Não pode fazer 4 minutos de frag aí. Mas a minha skill né. Ficou pra nós. Então é isso galera. Pra vocês terem curtindo o vídeo cara. Canal do Dudu na descrição do vídeo. E dos canais deles aí. Pra vocês terem curtindo. Derrolou uma skill maroto aí. Tem um set na loja aí. É nóis. Valeu. Fui.